Ah, eu acho que assim, eu não tava percebendo que eu tava preparada pra isso, entendeu? Porque assim, depois que você vê a bagagem que você leva dos três anos, do terceiro assim, eu achava que eu tava fazendo um terceiro, eu não achava que eu tava me preparando pro vestibular. Mas depois eu fui ver que eu tava fazendo as duas coisas, eu percebi isso. Quando eu fui fazer a prova, eu vi que eu sabia as coisas, sabe? Eu achei que eu ia chegar lá na USP assim, tipo, ah, não sei o que eu tô falando aqui, sabe? Eu sabia, tipo, olha, eu sei fazer isso, sabe? Claro que no primeiro colegial, a gente sempre levava mais tranquilo, chegava, tipo, sexta tarde, a gente, ah, vamos conversar hoje, sabe? Mas aí, você vai meio que, eu já entrei pensando assim, não, agora é sério, sabe? Vamos tentar levar a coisa pra valer. E eu pensava, não, eu quero passar na faculdade, no terceiro assim, eu já tinha essa ideia de querer me esforçar pra isso. Tanto que eu sempre falava assim, pros meus pais e tal, não, eu tô fazendo o que, eu quero continuar. Às vezes eu tava cansada, você fica meio ozons assim, né? De chegar assim, sexta-noite, você fala, ai, mãe, tô tão cansada. Ai, eles têm certeza que é isso que você quer? Não. Eu já sabia que era isso que eu queria, que eu queria ficar, assim, estudando bastante, porque eu sabia que depois ia ser melhor, ia recompensar. Ainda mais que eu prefiro muito mais ouvir os professores, prestar atenção na aula. E pra mim isso era bom, eu gostava de ficar na escola, do que ficar em casa, trancada, sabe? É um ambiente melhor, você aprende, pra mim, aprende mais rápido, sabe? Você vai no terceiro, aí, por exemplo, o professor tá explicando alguma coisa de história, assim. Aí você fala, ah, é por isso que na história do Brasil aconteceu isso, porque no mundo tava acontecendo isso, sabe? Como a gente estudou bastante durante os anos, então não foi aquele negócio assim, ó, aprendi no primeiro colegial, tchau primeiro colegial, tá? Não, ainda dava pra, assim, claro que não dava pra lembrar de tudo, mas você conseguia meio que juntar as coisas de tudo que você aprendeu, pra, sabe, meio que deixar o negócio completo. Mas eu acho que foi um conjunto, assim, o ensino mais completo, os professores, a vontade da gente de aprender, porque, assim, o livro em si, ele é um material que você, ou você pega e faz sozinho, ou você vai, o professor te ajuda. E eu acho que quando o professor ajuda, você consegue, aí que você consegue, não é a mesma coisa que uma história, assim, que você lê e pronto. Você tem que saber onde procurar no livro, saber onde, sabe, as partes, porque, assim, o livro é muito grande, então, querendo ou não, não dá pra você ler tudo. Então, o professor, sabe, ele fala, lê isso aqui que é muito importante, faz esses exercícios, aí se você quer, você faz alguns outros. Eu acho que isso era muito legal, assim, ter a mão do professor ajudando ali. Aí eu acho que, assim, o professor e o livro juntos fizeram com que, assim, fosse bem melhor. Eu quero agradecer a todos os professores que eles me ajudaram muito, que eram muita paciência comigo, porque eu pergunto, eu falo, eu sou meio inquieta. E você, eu, Carlos, também, que aguentaram a gente. Ah, tudo, acho que, no geral, acho que eu passei porque eu tava aqui. A gente briga, e eu tenho um monte de confusão, mas, sinceramente, eu admito que eu acho que eu só tive sucesso porque eu fiquei aqui, porque eu levei o negócio a sério, sabe. Querendo ou não, a gente teve seriedade, estudamos, e isso que valeu a pena, que enriqueceu, assim. E aí E aí E aí E aí E aí